Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E a gente vai falar um pouco sobre esse jogador que vocês viram na tampa, que vocês viram na capa, que é o Pedrinho. Pedrinho era um jogador pra compor o elenco na temporada passada, muitas vezes ficava atrás até a do Vitinho, mal jogou, pouquíssimos minutos, mas a expectativa sempre foi muito grande do Pedrinho. E vocês viram até no canal, em vários vídeos na temporada passada, falando, cara, vamos ter calma. O Pedrinho ainda não mostrou tudo pra ter esse hype em relação ao jogador. Mas chegou 2020, chegou o Campeonato Paranaense, o Pedrinho foi um dos principais nomes dessa primeira parte de disputa, nessa fase de grupos ainda, e o Pedrinho se consolidou. O Pedrinho confirmou, o hype, o Pedrinho confirmou tudo o que se esperava dele. É um atacante que tem toda questão de ser um matador, aproveita muito bem as chances que o time cria, tem um falho de gol muito apurado, uma finalização muito boa, tanto de perto quanto de média, longa distância. Ou seja, fez seus gols de fora da área, também já aproveitou chance dentro da pequena área, ou seja, é um jogador que sabe fazer gols, mas mostrou uma habilidade também na construção dos lances. Conseguiu ajudar o time em vários momentos, sendo articulador, sendo armador, vindo buscar a bola na intermedia área, levando o time do ataque, gerindo contra-ataques, ou seja, ele era o cara com a bola pra dar um passe ou mesmo pra finalizar a jogada. Então mostrou-se um jogador muito mais versátil do que um simples ponta, do que um simples jogador de velocidade pelos lados. É um jogador complexo, é um jogador que te entrega muito, pode te entregar várias posições, várias funções. Então é algo que o Pedrinho conseguiu se confirmar. Dificilmente você tem um jogador que carrega tanta expectativa e consegue confirmar logo tão cedo, e o Pedrinho conseguiu isso. O Pedrinho não é jogador do Atlético, o Pedrinho é um jogador que ainda pertence ao AES. O AES optou em prestar o Pedrinho pro Atlético, confiando na vitrine que o Atlético oferece pros jogadores. As vendas recentes do clube mostram isso, então os clubes do interior de São Paulo principalmente enxergam o Atlético com um trampolim muito bom pros seus jogadores serem vendidos. Então já você tem o Mingote nesse caso, você tem o próprio Pedrinho, e o Pedrinho talvez seja o líder dessa geração de aspirantes, essa geração da base que vem subindo, e vai auxiliar muito o Atlético em 2020. Aí a gente super elogiou o Pedrinho, eu acho que em relação a futebol, o Pedrinho foi um dos jogadores que mais entregou em 2020 pro Atlético, porque eu tinha titular, pouca gente conseguiu mostrar um bom futebol, você teve boas atuações do Thiago Neno, o Bisoli mostrou muito potencial, o Nicão mostrou que continua sendo o Nicão que ajuda muito o time, ajuda a outros jogadores se consagrarem um bom facilitador. Eu acho que o Nicão é um facilitador pros seus companheiros de ataque, já vimos isso com o Rubens, já vimos isso com o Rony, e ele continua auxiliando muito, auxiliou muito o Bisoli. A boa atuação que o Carlos Eduardo teve contra o Cascavel, então a maioria das ações ofensivas do Atlético passa pelo Nicão. Mas o que empolgou mesmo o torcedor atleticano em 2020 foi o time de aspirantes em vários momentos, na partida contra o Poledo, na partida contra o Londrina, e nesses jogos, quem foi o cara? Foi o Pedrinho. O Pedrinho é artilheiro do Campeonato Paranaense, entregou gols, entregou um jogo bonito, entregou dribles, entregou armação de jogada. Aí eu pergunto, por que o Pedrinho não é visto como esse jogador de sua importância, já que ele entrega tanto? Eu não sei dizer, quando você tem o futebol prestes a voltar a uma mudança tática no time, onde você começa a ter um jogador, esse segundo atacante, esse jogador por trás do centroavante, e a disputa é entre o Marquinhos Gabriel, que sempre jogou aberto. Hoje eu estudei bastante a carreira do Marquinhos Gabriel para comprovar isso. Em vários momentos no Santos, ele jogou centralizado, mas a maioria da carreira do Marquinhos Gabriel foi aberta. E você também tem o Bruno Leite, que passa por uma lesão muito séria, não conseguiu jogar bem na copinha. Na frente do Pedrinho, não dá para entender muito bem quais são as prioridades, porque, beleza, o treinamento pode fazer esses jogadores passarem à frente de um jogador ou outro. Mas, cara, é um dos melhores jogadores seus na temporada. Dificilmente alguém foi melhor que o Pedrinho, e mesmo assim ele está atrás de vários jogadores que não entregaram tanto quanto ele. É difícil você entender o porquê, mas bate um inconformismo. Cara, esse moleque merece chance, esse moleque está emprestado. Daqui a pouco ficar no Atlético não vai ser tão vantajoso para ele, porque ele precisa aparecer, ele precisa ser comprado logo. Se ele passar todo esse período de império, ele é estudo no banco, sem ser utilizado, como não foi utilizado com o Thiago Nunes, como não foi utilizado com o Eduardo Barros, quando o Eduardo Barros estava no time principal, como não vem sendo utilizado com o Dorival Júnior, daqui a pouco ele vai ser proveitoso. E outros clubes já mostraram interesse no Pedrinho. Eu falo de Corinthians, eu falo de Fluminense, algo que o presidente do Oeste me confessou, o seu Cidão. Então, o Atlético, com esse viés revelador, quer ser num clube que revela, joga seus jogadores para a Europa, consegue manter uma saúde financeira, consegue se consolidar nessa cadeia alimentar do futebol, na hierarquia do futebol, como um trampolim direto para o futebol europeu. Cada vez é visto de melhor maneira em relação ao futebol europeu, que já está de olho em outros jogadores dessa nova geração. O Juan Patrick já falado no futebol alemão, você tem que utilizar seus jovens. Você não pode fazer esses jovens perderem espaço. Há jogadores que têm uma sequência muito duvidosa, como é o caso do Marquinhos Gabriel, e até mesmo do Bruno Leite. O Bruno tem muito talento, a gente já sabe, viu na coquinha passada, mas não consegue ter uma sequência muito pela sua lesão. Não voltou tão bem. Vai voltar já como titular, sendo que você tem um garoto também voando, um garoto que tem muito talento, já entregou bastante, vem fazendo um 2020 muito bom. Cara, eu tenho minhas séries duplas. O que falta para o Pedrinho atuar, ter mais minutos no último titular? Eu não sei. Acho que o moleque faz por onde e vem fazendo já durante todo esse 2020 uma chance no último titular. Eu falei aqui com o Dorival na entrevista que eu fiz com ele no canal, e ele falou que vê com bons olhos essa dupla de ataque com o Pedrinho e o Zora. Então, não entendo por que a não utilização do Pedrinho. Não sei se o Dorival está esperando outro momento para escalar ele, mas eu escalaria o Pedrinho com o titular absoluto. Eu quero a opinião de vocês. Pedrinho é um jogador pré-realmente ser titular. É um jogador que precisa ter mais calma. que está certo de botar ele como terceira opção nesse articulador, nesse camisa 10, nesse segundo atacante. Eu acho que o Pedrinho tem que se titular para fazer mais de uma função, para ser esse cara do drible, para ser esse cara da finalização de longe, para ser esse cara agudo. Pode ser jogando no meio, essa habilidade no meio desconcerta. Você tem um zagueiro no control aqui, se o Pedrinho passar, cara, ou é gol, ou é uma finalização perigosa, ou é uma falta. Então, ele te dá muitas possibilidades, muitas variações. Incomoda muito a zaga. Você ter essa sua zaga incomodada o tempo todo é algo que o Pedrinho te entrega. Isso atrapalha muito o titular adversário. Então, é isso, rapaziada. É nenhum desabafo barra inconformismo. Pedrinho merece mais milhões de do rival. Eu entendo que o Jajá ainda está muito novo, eu entendo que o Reinaldo ainda está muito novo, que o Mugote ainda está muito novo, que o Christian está muito novo. Cara, esse Pedrinho está fazendo muito por hoje. É o melhor jogador do Atlético na temporada. Se não for o melhor, é entre os três melhores. Mesmo assim, não tem milhões. Não dá para entender. Então, quero ouvir a opinião de vocês. Como eu já falei, deixe aí nos comentários. Se inscreve no canal, deixa like, participa. Eu torci. Se não começar como titular, vamos ver se o Pedrinho entra pelo menos ao longo da partida. Ele mostra que tem muito potencial, muito talento, muito faro de gol, muita habilidade. Porque características para elogiar o Pedrinho, qualidade para a gente elogiar o Pedrinho, não faltam. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É isso. Tchau. Tchau.